e a mulher e suruba com vocês ó tamo aqui novamente com que leozinho ó minha veia essa é tão legal eu fiz um tutorial mano eu fiz um tutorial de como fazer essa veia aqui não é para fazer porque ficou merda porque foi eu quem fiz eu falei que quando a minha mãe faz fica bom mas quando eu faço eu cansei bozeiro mas eu fiz tá ligado eu fiz o tutorial eu vou editar e algum dia eu posto a leozinho porque algum dia porque quando tiver tempo é que eu vou quando eu tiver tempo eu edito mano quando eu tiver tempo eu edito e posto os comentários do vídeo é só vocês falando da minha veia mano falando com vocês youtuber live 2 youtubers live eu como youtuber ainda mais para quem tiver vendo isso como se tu é youtuber vai fazer mais sentido ainda eu sou um youtuber é não tem como dizer que não mas tá duro duro acho que por mais que eu queira não consigo mais fingir que não sou quero ver se isso aqui se parece um pouco com a minha vida de verdade e eu vou dizer mais ou menos pra vocês o que que eu faço dia a dia tá bom tá bom tá bom tá bom mas tá durão tá seco ó mas tá bom porra ganhou já não calma aí o cara já começou o pc pica e ele tava jogando youtubers life oh my god javier parabéns você é o primeiro a completar youtubers life um experimento social para os futuros youtubers mais promissões como assim eu nem eu recém iniciei cara que o potencial nos chamou atenção então estamos dando ingresso dourado para vir morar na cidade newtube do nada a cidade onde vivem os melhores youtubers caralho imagina o caos que ia ser essa média não é isso aqui é o recomendado é o centro centro da cidade bom eu vou ir no centro da cidade porque tá recomendado aliás o centro que não é o centro boa escolha vamos começar a preparar seu apartamento vistas como um verdadeiro youtube ah qual é vistas como um verdadeiro youtuber tô com uma camisa do star wars agora mano como é que é vistas como um verdadeiro mano eu tô com uma camiseta regata um shortinho eu vou mostrar meu shortinho mano ó a pera do pai ó short em mano vistas como um verdadeiro youtuber mano aí dentro porra um short cagado ainda um short que provavelmente deve ser de pijama ou essa vida tá boa pra caralho mano caralho eu que fiz mano eu que fiz eu que fiz eu que a roupa de youtuber você tem que a roupa do não é não é não é não tá vamos fazer esse personagem ser obviamente mais próximo de mim porque a gente quer ver né tá é porra o banco ele fez ele saia ele fez ele saia mano pra quem não tá ligado eu não sei se eu vou achar tem como uma coisa tem como um problema de saia não sei tá de prima ó ele sai aí tá ali e pô fizeram foná da hora mano um foná-te da hora mano ó pronto é ele aqui é a skin que ele fez assim que ele fez é essa Exatamente eu saindo aí, ó Igual, mano Que puta fã Cheguei na minha nova cidade, estou muito feliz, caralho Caramba, olha, o Xavier já está me esperando Não é muito grande por dentro, mas isso é só por enquanto Com o tempo você vai poder decorar e expandir como quiser Expandir esse teu cu, Xavier Não estou curtindo essa cidade não, quero ver meu quarto Deixa eu ver meu quarto Abrir o pacote, vamos ver Quarto merda Ah, não, ganhei um drone Digite o nome do drone E é um drone mesmo Bom, vamos usar então o nome baseado no que vai acontecer na vida real com ele, né? Eu deixo Ele é empoeirado Ele não vai ser usado e vai ficar guardado no armário É um prazer conhecer você, meu propósito é gravar seus vídeos e ajudar no que for possível Pô, meu amigo, assim, até querido e tudo, mas tem a minha webcam, entendeu? Primeiro passo, aprender a gravar vídeos Ô seu filho da puta E nem precisa de webcam, né, Victor? Nem usa arrombado Só o microfone Vamos de realidade, né, Victor? Gema, please Seu canal Gema, please Escolha o dia do seu aniversário Um dia Hã? O dia, louco, sabe o que não? Me curti Que? Dia 29 do inverno, vai Legal Não tem Que bom Legal Não tem como eu fazer aniversário no meu dia No meu aniversário Eu não entendo e falo nada Então vamos de 28 do inverno Vamos lá, vamos gravar vídeos Agora tá na minha cara mesmo Alterar câmera, vamos lá Ah Não dá pra realmente alterar a câmera Só dá pra mudar o ângulo já pré-setado Cara, que jogo bom Eu escolhi, tipo, gravar dentro do meu nariz Que jogo bom, Victor? Que isso? Eu não sei se eu tô puto Se eu tô concentrando todo o meu ki, velho Pra iniciar o vídeo Você cumprimenta timidamente Você entra cheio de energia É isso aqui mesmo É isso aí Tem que passar a câmera de drogas Fala, rapaziada Mais um vídeo aqui no canal Gema, please Você faz uma crítica construtiva Enquanto é sua piada ruim Você tem um ataque de riso Você acha que é uma boa dica? Não É uma piada ruim sempre no meu canal Pior que é meu Pior que é Eu xingo dos haters, mano Eu xingo Eu xingo na zoeira, tá ligado? Mas eu xingo Tipo, os caras falam Caralhozinho, tá forçando a reação Eu falo Sua mãe é minha Aí foda-se Aí eu, é Tipo Caralho, esse maluco é feio Aí eu falo Tu é viado Essa é uma coisa que nada a ver Você pede por inscritos Peço por inscritos Não tô pra brincadeira não E eu deixo E as vezes eu ainda fixo Pra que eu fui falar isso Agora eu vou me xingar pra caralho Eu ainda fixo as mensagens Dei alguns Graça Tá pensando o que, porra? Ó, minha gravação deu Três estrelas Tendências capturadas Foi meia estrela Não entendi que tendência Era pra eu estar capturado Com essa porra Mas tudo bem Lista de videoclipes Vamos lá Esse é o editor de vídeo Que isso? Por que que eu tô fazendo Uma saudação muito suspeita? Esse é o editor de vídeo Você pode usar o editor de vídeo Deixa eu tocar o pessoal a eles Vou começar cortando Nessa parte do vídeo Se eu conseguir conectá-los Do início ao fim Você ganhará um belo bônus Vamos lá Vamos libertar a minha criatividade aqui Por que que tem dois, três? Ah, tá É literalmente um quebra-cabeça Se eu mando esse daqui Ele não conecta Então eu sou obrigado A mandar esse aqui E aí se eu mando esse aqui Ele conecta Só que se eu mando esse aqui Ele não conecta Nem sempre vai conectar Que porra é essa? Meu Deus Não foi nada Que bosta Vídeo bosta Escolha uma miniatura É de sempre É uma malvita É uma malvita Pera, dá pra pedir um aleatório Primeiro vlog sobre hashtag casa Outro vlog com hashtag casa Rindo com hashtag casa Tá, tá, tá Entendi o teu ponto Eu tenho que ter a hashtag casa Que você não sabia sobre hashtag casa E vai te deixar sem palavras Tá Por que que o nível máximo de satisfação dos inscritos É uma poker face, mano? Como é que funciona essa porra nesse jogo? Tudo que eu posso fazer é Ou irritar todo mundo Ou deixar uma pessoa enojada Ou deixá-la sérias Ninguém vai se divertir Aí, ó Mas quer fazer um vídeo de casa? Dei o cu na minha hashtag casa Não tem como você não pegar views Dois likes Aí, ó Toma porra Famoso Eu gravava os reacts de primeiro Pegava 20 pessoas, mano Agora tem um monte doente mental Que assistiu Tô a risada de vocês Vocês são pobres Vídeo publicado Dei o cu na minha hashtag casa Gravação Três Edição Um e meio Tendências Meio Dei o cu na minha casa Só me garantiu Um ponto e meio Eu duvido Duvido Que se eu postasse um vídeo agora Com o nome Dei o cu na minha casa Pegaria só O meu duvido muito mesmo Com o nome Dei o cu na minha hashtag casa Eu não ia pegar mais view do que isso Você tem que gravar um vídeo Comentando alguma coisa Com certeza Com certeza Vamos dar um ser eu, então Ai, oi, gente Oi, oi Sou eu Sou eu Hoje eu vou comentar Um assunto, ó Seu cachorro do vizinho Começou a latir Mano, é só cortar ou reclamar Que é o som que a galera faz É o som que a galera faz, né, Leandro? Tá, gente Ai, a Bery Delphine Hoje, gente Você acaba com o hater Do vídeo anterior sem dó Foi uma boa dica dele, gente Mas olha Infelizmente não posso seguir essa dica Gente, tchau Não preciso de inscritos, tá? Eu sou muito foda e humilde Beijo, lindos I love you I love you all Porra! Meu Deus Foi pior Como, mano? Tem como gravar um vídeo com mais ponto? Que porra é essa, cara? Tá, esse ângulo Entro cheio de energia Me gabo Um poltergeist aparece Eu faço uma piada ruim Eu não tô nem aí pro poltergeist Eu peço por inscritos Toma Toma Toma, é isso Três pontos Vídeo bom Esse é bom Esse é bom Esse é bom Esse é bom Começou com esse Bateu nesse Bateu nesse Saiu nesse Aí, ó Bom pra caralho Aí é esse Aí é esse Tá lá O vídeo perfeito Porra Adicione um título Certo Analisando o pior É sempre assim Canal de hashtag casa Toma, toma Não tem como, mano O que é hashtag casa? Acho que vai liberando Novas de hashtag, né? Qual é? Qual é? Gostou? É beleza Comemoras o que, boçal? Não, mano Nenhuma visualização Seu merda Deu o cu Na minha hashtag casa Finalizado Gente Olha lá 72 visualizações Olha o plot twist O deu o cu Na minha hashtag casa Recebeu mais view Mano, isso tem nem lógica, mano 72 visualizações E 35 inscritos Tem nem lógica Tem nem lógica Isso aí tá errado Essa moeda tá errada E mais inscritos E mais moedas Confira as tendências do dia Pra Gavário publicar Um vídeo de acordo Ah, o que que tá nos Trending top Topics hoje, gente? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala essa tua boca, Xavier Caralho Cala a boca, Xavier Cala a boca Ai, tem um videogamezinho Diet of War Não vou jogar O console Rony Play Studios One Foda-se Hashtag aventura Gênero de jogo Não quero Gatos Ridículo Ridículo Tema ridículo Vou fazer de Date of War Vai, é o que sobrou Caralho Tema correndo Os temas são merdas Bom, meu canto gamer vai ser aqui, né? O único canto que me sobra Vamos lá Canto gamer Gostosinho isso aqui, hein? Ah, eu tenho que ir lá comprar o jogo Tu tá de máxima sacanagem com a minha cara E aí, girl? Qual é? Era gasosa Tá vendendo aí um... Esse é o brabo Olha o jogo Clarasoft Clarasoft Girl, qual é? Armored Nucleus Não manja aí, não Rainbow Sigil Geocraft League of Stars Date of War E Microsoft Xbox Live Tá vendendo aí um... Ih, seu brabo, hein? Valeu, linda Já vou comprar esse aqui também Que depois... Não tem nem, não Tem, tem Era isso É esse que me faltava Vou comprar mais uns loucos aqui, ó Geocraft Tá lá Comprar esse console aqui não posso O cara tá ficando liso O cara tá ficando liso O cara tá ficando liso Tem que comprar o console Eu acho que eu não vou mais poder comprar o console Porque eu me perdi Gostei três jogos, velho E aí, cretina, safada Me vende um consoles Filha da puta Animal, mano Que aí, gato Tem canal de culinária Let it flow Canalzinho de maquiagem Qual é, porra? Qual é, porra? Fazer um collabzinho Eu e você na cama De um TikTok Um TikTok dançando Fazer um TikTok Quer fazer um TikToks? Um TikToks no meu cox? Meu Deus Vai embora, então Eita, porra Ah, tem como ganhar dinheiro Era pra eu falar com a gostosa mesmo Ô, minha filha Minha querida Volto a te ver mais uma vez Me atende com amor No teu coração Olha, veio direto Falar com ele Posso ajudar em algo? Pode Seu novo youtuber na cidade Bom, o Xavier me ligou E pediu pra ele dar isso Cadê? Aqui está o console E Rani Play Studios E o jogo Porra Amei Ele comprou Mano Ela acabou de dar pra ele Ô, minha filha Eu vim aqui antes E comprei essa merda Me dá reembolso Vagabundo Eu vou sair dessa loja E voltar Se tu não aceitar Essa porra Dessa cópia Fechou Fechado Querida O negócio é o seguinte Eu já tenho Essa porra Linda Eu já tenho Essa merda Que é isso aqui Ô, Flávia Porra Tá, vamos gravar Uma playzinha Do Dight of War Esse daqui Você tem a chance De dar um combo Mass butt Eu me despeço Acho que isso aqui Vai me dar mais ponto Tá, sei lá Foda-se Foda-se essa merda Se eu gravar um vídeo Bom nessa porra Desse jogo Foda-se Esse é o vídeo Cara, tive 8 likes Aí, ó A pontuação final Foi a minha mais alta Até então É uma reputada Você ter Sem visualização E um dislike Porra, é foda Espero que isso signifique Que o vídeo vai bem Pra caralho Ó 127 views 60 inscritos 6 moedas 2 haters Vagabundos Que não tem mãe Como a mãe deles Achei o modo câmera Yes Eu e um furry Bizarro Ele curte Pinto De cachorro What the fuck Man Boa porra É hoje Que eu consigo A atenção Da Blair 192 curtir Mais que Aí, ó Pera, pera Vamos fazer uma sequência Então Perfeito Gente, socorro Tô sendo Perseguido Por um peludão Tarado 201 curtir Tá lá Porra Nossa, eu tô muito bem Ele quer falar com ela Olha, sumiu What the fuck Ele desintegrou, mano Eu matei o peludão Mano, que porra é essa As poses que tem, cara Mano Flutuando Pensando O quanto esses merdas Na minha frente Ainda vão pagar Por minha assinatura Hashtag sonhos Pronto Caralho Caralho 797 curtir Nossa Que foto Que foto Que foto, porra Ah, não Publiquei sem nada Porra, ainda foi bem Ah, foi bom pra caralho Aí, ó Eita É, sexo Eita Nossa, vou dar pra ela Essa HQ de romance É pra ti sim, linda Obrigado Eu acho É, qual é? Eu fui Caralho, tô conseguindo Quase conquistar ela, cara Tá vendo? Perfeito Jogos picas Na loja Da minha Namorada Do nada Será que é minha namor A gente tem esperança Vai que cola Já sei, vou comprar uma comida Muito pica E vou entregar pra ela Rola nigiri Perfeito Passar a mensagem correta Valeu dia Isso é pra mim Sim, gato Curtiu? Obrigado, eu acho Desculpa o meu péssimo humor Passei a noite jogando Dead Souls Meu Deus Gente É ela É ela, Vitor É ela, Vitor Ela é perfeita Ela é Ela é Olha, eu não peguei Se eu não me engano O jogo favorito do Vitor É o Dark Souls Tá ligado? Ih, ela joga Dead Souls Já sei, vou tirar foto Com essa outra aqui Tô curtindo alguém aí Deixar ela com ciúmes, né? Nem é pra fazer Ciúmes Ciúmes em outra pessoa Hashtag Undead Souls Foda Ah, que arrombado, mano Fiel forever Meu Deus, tenho que correr pra ela Vai que aparece um outro cara Tá tentando dar em cima da minha namorada? Ou seja, o cara tá parado na rua, mano Babaca Cinco segundos antes de eu meter uma muqueta poderosa na fuça dele Você sabe, meu amigo Edgar coleciona itens especiais no porão Você pode perguntar se ela pra me emprestar algo divertido? Ai, sim Esquisito, hein? Agora ela quer que eu compre jogos pra ela Peça coisas pra outro macho Tô triste Tô em depressão Não achei que ia acabar assim E ela é grilo Filha da puta Oh, se tiver... Eu acho que tem, mano Vou fazer um cover dessa música, na moral Sakura Young Lixo Instrumental Ah, não tem Ah, não tem não Vou fazer um cover disso aqui Eu vou fazer um cover Ela vai ficar bom Não, não vai não Não vai não Mas eu vou fazer e foda-se Mas é isso Se inscreve no canal Ativa a nova aplicação Deixa eu... Eu falei o que, menino? Mas é isso Escreve aí Chá pra vocês Mano, vocês é minha mesmo Tchau